Obrigado, Marcos Magela, por esse programa delicioso, esse cenário lindo, essa alegria, energia. Tem nada lindo aqui, tem nada lindo aqui, primeiro pra começar a citar de sapatênis. Eu não vou apresentar programa com você de sapatênis, dá licença, vai até me retirar. Sapatênis? Peraí, Marqui, Marqui, Marqui. A gente tem que entrar no ar, cara, nem sei que é sapatênis. De sapatênis eu quero, eu não sei o que é sapatênis. É isso que já tá no meu ar. Mas eu botei um tênis no sapato pra gravar, cara. Ainda mais no dia de hoje, que a gente vai conversar com um cara super especial, que entende de moda, o Arthur Freixo, cara. Gente, Arthur Freixo, fica até enviado. Incrível, vamos ver a elegância desse cara aqui, olha só. Vai ficar a mochimka rara? Vai. Mas vai ficar uma mochimka rara legal, porque a gente tem que abraçar a nossa cafonice. Se eu mexer tudo isso daqui, já mostro o resultado pra vocês. Confiem no processo. Tá aprovado? Adoro ele. Chique e bom, né? Ele é um ícone, Freixo. Um arquinho. E posso te falar, depois de sentir essa energia, essa elegância, essa força, me dá vontade de ir lá, direto daqui, pegar essa energia dele e trabalhar e entender qual tipo de sapato que se usa e conversar com ele. A gente pode até conversar com ele, mas antes, passar numa loja, a gente vai trocar esse sapato. A gente, pelo amor de Deus, vai com isso aí no pé, conversar com arquinho Freixo, né? Tá, mas só, Jatinho, você vai assim, de punk, levado a Branca? Ah, amor, eu sou da moda, da galera da moda. Aqui, tu tá na moda? Eu sou. Tá. Eu tô no super de moda. Eu frequento todas as Fashion Weeks. Entendi. Eu tô streetwear aqui, não vem falar de moda comigo, não. Minha calça aqui, ela vira bermuda, querido. Ih, gente, ele vai escrever a calça. Maravilhoso, né? Vira bermuda, tá? Produção, vai levando a gente lá com o maravilhoso. Aí você quer falar que não cuida de moda. Ele vai disparar aqui. Aqui, ó, querido. A gente vai lá agora ao vivo falar com ele. É, eu não sou da moda, não sou da moda é ótimo, né? Nossa, mas eu prefiro a sua roupa, você viu? Ah, mas... Eu peguei uma colcha aí no meio, quando tava terminando, a produção falou, atrasou, o carro chegou. Eu soltei, vim. Mas tá casual. Tá casual. Eu gostei. Obrigado. Olha que alegria tá aqui, hein? Obrigado as Anitinhas, hein? A todo mundo axé. Ó, já tá aqui. Arthur. Que alegria. Te conheci a pessoa muito. Que lindo. Que lindo. Prazer. Arthur, vamos sentar aqui um pouquinho com ele? Vamos. Olha só, eu já queria começar polemizando. Posso? Claro, fica à vontade. E o sapatênis, hein? O que que é isso? Qual foi desse surto? Se você for o Tiago Leifert, você tem licença poética pra usar. Se você não for, aí você tem a segunda opção. Você pode ser um pai de meia-idade que dirige um ronda 5. Por quanto você usaria um sapatênis? Não sei. Depende da proposta. Deixa no ar, ele vai pensar até o cara, ele responde. Mas conta pra gente, como que você começou assim? Como começou seu trabalho na internet, isso tudo? Nunca pensei em trabalhar com moda, nunca pensei em trabalhar com a internet. Como muitos criadores num dia da pandemia, eu falei, ah, vou fazer um vídeo. E fiz, esse vídeo viralizou e eu falei, meu Deus, e agora? O que que eu vou fazer? E eu fui fazendo, fazendo e chegamos onde estamos. Agora, nitidamente, você é uma pessoa eleganterrima. Aí me chamou a atenção porque você falou o seguinte, tanto a moda quanto a internet é uma novidade de trabalhar na minha vida. Eu achei que você já trabalhava de uma certa forma com a moda, mas não. Não. Olha, que legal. A moda sempre foi um hobby, sempre esteve presente na minha vida, mas sempre foi um momento meu comigo mesmo. Eu faço faculdade de direito, então eu só tinha um plano de vida até os 70 anos de idade. Claro. Do nada, tudo mudou.